O presidente Jair Bolsonaro embarcou agora de manhã rumo à Índia, onde faz a primeira visita oficial ao país asiático. Vamos até o Palácio da Alvorada conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela traz as informações pra gente. Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro saiu às 8 horas aqui do Palácio da Alvorada e ao parar pra falar com os apoiadores, como já é de costume, ele também falou com a imprensa. O presidente destacou o interesse em um acordo de cooperação com a Índia na área de biocombustíveis. Vamos ouvir. O grande interesse nosso é que eles usem mais etanol no combustível deles. E daí, entre a lei da oferta e da procura, eles produzem menos açúcar, tá ok? E ajuda a equilibrar o mercado. Essa é a primeira visita oficial que o presidente Jair Bolsonaro faz à Índia. Os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já estão lá e já postaram também nas redes sociais alguns compromissos que tiveram no país asiático. E olha, ainda há espaço pra fortalecer as relações comerciais entre o Brasil e a Índia. O país é apenas o quarto parceiro do Brasil na Ásia. E aumentar os negócios entre os dois países está entre os principais objetivos dessa visita do presidente Jair Bolsonaro. Mas também há o interesse em ampliar a cooperação em outras áreas como cultura, ciência e turismo. Vamos ver na reportagem. São mais de 60 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Índia, mas um mercado ainda a ser explorado. Para o Itamaraty, as relações entre os dois países são boas, mas o que o Brasil exporta ainda é limitado. O desafio é diversificar os produtos, principalmente na área de bioenergia. A Índia agora está iniciando um processo de mistura de etanol nos combustíveis. Com esse processo, vai ter que aumentar a produção. Então existe uma área de cooperação muito grande, também em novas tecnologias, como o etanol de segunda geração, que o Brasil já produz comercialmente. Outro destaque são os acordos de cooperação econômica, que podem ser importantes na criação de laços mais robustos com os indianos. A Índia tem um mercado muito grande, com mais de um bilhão de pessoas. É um país que vem crescendo tecnologicamente de forma de absurda nos últimos 15, 20 anos. E para o Brasil é uma grande oportunidade de alavancar e criar um marco nas relações comerciais. Brasil e Índia também são parceiros em outros organismos internacionais, como o BRICS, Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e o G20, que reúne as principais potências econômicas mundiais. A Índia também foi um dos maiores investidores no PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, com aplicação de aproximadamente 7 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura. A viagem do presidente Bolsonaro será entre os dias 25 e 27 de janeiro. Ele é convidado de honra nas comemorações do Dia da República. O presidente também deve se encontrar com o primeiro-ministro e o presidente da Índia, além de empresários. Durante essa viagem, devem ser assinados acordos de cooperação nas áreas de facilitação de vistos e investimentos, segurança cibernética, previdência social, saúde e bioenergia. Todos já em fase final de negociação.